nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa a segunda fase da ordem do dia, que cumpre a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 619, de 2019, do deputado Bruno Engler, que é que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedir de providências para que sejam liberados recursos financeiros para o Hospital da Criança, no município de Uberaba, onde faltam aparelhos hospitalares, ambulâncias, insumos básicos e mão de obra. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, com 50, aprovado. Requerimento 714, de 2019, é que seja formulado o voto de congratulações com o Hospital da Baleia pelo 75 anos de aniversário. Autor, deputado, professor Cleiton, em votação, requerimento dos deputados que aprovam, com 50, aprovado. Passando à segunda fase da hora do dia, sobre a mesa, apareceu de redação final do projeto de lei 5138, de 2018. Em discussão, apareceu, inserce a discussão, em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permanecem com 50, está aprovado, ou apareceu. Terceira fase da hora do dia. Nós temos requerimentos para serem votados e para serem recebidos. Sentei, Sr. Presidente da Comissão de Saúde, a deputada que subscreve, requer de V. Exª nos termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública para debater a suspensão do convênio entre o Hospital Mário Cunha de Patinga com Ipseng. Em votação, só salientando que nós vamos fazer um debate acerca dos convênios do Ipseng com os hospitais, e esse requerimento da deputada Rosângela Reis, ele será anexado a outros requerimentos anteriores. Em votação, os deputados que aprovam, com 50, aprovado. Deputada, a delegada Sheila, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e à Secretaria Municipal de Saúde, em Juiz de Fora, pedido de providência para retomar a marcação de exames dos usuários do Sistema 1 de Saúde na cidade de Juiz de Fora. Em votação, em votação, requerimento dos deputados que aprovam, e a maneira que não se conta, aprovado. Também da deputada Sheila, seja encaminhada ao Prefeito de Juiz de Fora, pedido de informações sobre a suspensão da marcação dos exames pelo SUS na cidade, especialmente no que tange à justificativa para a interrupção deste serviço, quais sejam exames, os exames não estão sendo marcados, e qual é o prazo para a normalização das marcações. Em votação, requerimento dos deputados, que aprovam, e a maneira que não se conta, aprovado. Deputado Mário Tramonte, que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Saúde, pedido de providência para que sejam liberados os repassos de recursos devidos ao Hospital João XXIII, diante da iminência de paralisação das atividades, haja visto a falta de insumos básicos para atendimento dos pacientes. Em votação, os deputados que aprovam, e a maneira que se conta, aprovado. Um requerimento de nossa autoria, eu passo a presidência ao deputado Dr. Jean, para que faça a leitura e votação do requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Saúde. O deputado que é subservo requer do silêncio no termo do artigo 100, em parágrafo 5, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a organização da carreira única de médico de Estado. Deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, e a maneira que estão, aprovado. Obrigado, Dr. Jean. A presidência ao deputado Carlos. Estamos recebendo os seguintes requerimentos. Deputado Amarília Campos. Deputado Amarília Campos, solicitando que seja realizado ciclo de debates sobre os desafios atuais na execução da política de saúde mental no Estado. Ah, sim, é um ciclo de debates. Nós fizemos audiência pública. Está recebido. Também da deputada Amarília Campos, solicitando informações sobre as diretrizes da política de saúde mental no Estado, bem como o planejamento orçamentário destinado à sua execução para o ano de 2019. Está recebido. Da deputada Amarília Campos, que seja realizada visita ao centro de convivência Arthur Bispo do Rosário, no município de Belo Horizonte, para conhecer sua estrutura e as ações desenvolvidas no local. Recebido. Da Amarília Campos também, solicitando informações sobre a organização da rede de atenção psicossocial no Estado, contendo todas as pactuações, os pontos de atenção mantidos e os a serem implantados. Recebido. Deputado doutor Jean, que seja realizada audiência pública para debater a urgência da instituição, debater a urgência da instituição, da instituição das 30 horas semanais para os profissionais de saúde. Também está recebido. De nossa autoria, solicitando informações sobre o valor total da dívida do Estado com o Ipseng. Estão requerendo ainda que seja informado, desde quando a contribuição patronal de 1,6% para a assistência à saúde não está sendo repassada ao Instituto. Recebido. Também de nossa autoria, solicitando que seja encaminhada para a Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAG, pedido de providência para apresentar um cronograma de pagamento dos débitos do Ipseng para as entidades conveniadas ao Instituto na prestação de assistência à saúde. Também de nossa autoria, que seja pedido de providência para elaborar um plano de recuperação para a instituição, para o Instituto, Instituto do Ipseng, tanto no que se refere à assistência à saúde do servidor público, quanto em relação à previdência. Estou requerendo ainda que o referido plano seja encaminhado a essa comissão. Também que seja encaminhado ao Ipseng, pedido de providência para proceder o pagamento imediato dos débitos da instituição com todos os hospitais a ela conveniados. Do deputado Alan Santiago, que seja realizado a audiência pública para debater o planejamento da rede de atenção e oncologia em Minas Gerais, tendo em vista que as regiões de saúde de Ipatinga e Montes Claros, devido à metodologia do Inca, ficarão com recursos proporcionalmente menores em relação à sua população e os recursos destinados à macro região norte pelo polo Montes Claros serão menores que a sua produção anual. Recebido, deputado Betão, que seja realizado a audiência pública para debater a volta do atendimento de urgência e emergência do Hospital João Penito, localizado em Juiz de Fora. Recebido. E do deputado Mauro Tramonte, que seja realizado a audiência, reunião extraordinária dessa comissão. Assim, solicitando que seja encaminhado ao Ministério Público Estadual as notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores e beneficiários do Ipsang, no que tange a assistência à saúde e a questão previdenciária para conhecimento. Também está recebido. Muito bem. Só lembrando que, na próxima terça-feira, às 14h30, nós estaremos realizando a audiência pública solicitada pelo deputado doutor Jean para debater a situação... Quarta. Quarta-feira. Desculpa. Então, de novo, informando que, na próxima quarta-feira, dia 24, nós estaremos realizando, na parte da manhã, a nossa audiência, a nossa reunião ordinária, e, na parte da tarde de quarta-feira, dia 24, estaremos recebendo aqui os convidados para que possamos realizar a audiência pública para debater a situação do Hospital Santa Rosália em Tioflotone, a solicitação partir do deputado doutor Jean. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina o elevador da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.